Olha aí, eu vi ela aqui ó, olha o tamanho da bicha, ela vai atravessando, olha só o tamanho da bicha, faz dia, olha aí Henrique, olha o tamanho da bichona, olha aí ó, olha o tamanho da criança, fazer ela voltar. Olha aí ó, e agora ela vai, e aí para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, vai dentro do teu carro aí, sai daí, afasta o carro aí ó, vai para dentro de tu aí ó, da ré, da ré, da ré, pô, do teu carro. Caraca, que linda, velho. Isso daí tem mais de 15 anos para uma cobra dessa aí, hein. Olha aí, coisa mais linda. Tem que chamar o pessoal para tirar ela não. Não, deixa ela lá, vai para lá. Para ela matar o corpo e o ombro tudo aí. Tem que chamar o pessoal para tirar ela não. Tá vendo aí ó, tem que chamar o carro aí ó. Tem que chamar o carro aí ó. Olha aí ó. Olha aí ó. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto